Essa distribuidora vende carne para açougues de Goiânia e Aparecida. O supervisor explica que eles repassam o preço mais barato para os comerciantes, que por sua vez seguram o preço com medo de um novo aumento. Eles não querem baixar o preço e ter que subir logo na sequência. É por isso que a dona de casa não percebe a diferença no açougue. Desde o dia 4 de setembro, a China deixou de receber carne bovina brasileira, depois da confirmação de dois casos da doença da vaca louca, um em Minas Gerais e outro no Mato Grosso. A carne que iria para lá está parada no país, mas os frigoríficos seguram esperando que o mercado externo volte a comprar. Se a carne fosse vendida aqui, o preço cairia. O que a gente ouve dizer é que tem uma carne parada, que todo mundo fica esperando uma resposta se essa carne vai vir ou não à tona para baixar o preço. Pergunta que a gente não tem resposta, de fato. Porque o preço de carne, por mais que a gente está ouvindo, está baixando, está baixando, mas nunca chega esse preço para a gente. O PROCON Goiás quer saber se o preço da carne bovina é abusivo. Por isso, os fiscais vieram a distribuidoras e frigoríficos. As empresas devem apresentar as notas dos últimos 60 dias de compra e venda para análise. Começamos no dia de hoje fazendo esse trabalho, solicitando as notas fiscais de compra e venda dos últimos 60 dias, para sabermos onde é que está o problema e por que o valor da carne não abaixa para o consumidor ali na ponta. Uma vez que a gente escuta dizer que o gado abaixou, que estão comprando carnes mais baratas, por isso nós começamos no dia de hoje essa ação para saber onde é que está o problema, a fim de que o consumidor seja beneficiado e compre carne mais barata. As empresas que não apresentarem a documentação ainda têm 72 horas para providenciar. Nesta terça-feira, uma reunião na sede da Sociedade Goiana de Pecuária reuniu dezenas de produtores de gado. Eles se uniram para buscar soluções. Segundo eles, o preço da rouba do boi despencou de R$ 315 para R$ 250 no último mês, um prejuízo que chega a R$ 2 mil por animal. Se os preços praticados por frigoríficos e distribuidoras for mesmo abusivo, o PROCON vai tomar medidas severas para que o consumidor não seja mais prejudicado. Quando nós solicitamos as notas fiscais de compra e venda, também é exatamente para isso, para saber se existe, se alguém está praticando um abuso de preço. Caso caracterize abuso de preço, essas empresas também poderão ser autuadas.